Por que os médiums sofrem? Porque são espíritos endividados. Não houvesse a mediunidade, o sofrimento estaria aguardando a pessoa de qualquer forma, como na realidade acontece. Quanta gente que tem problemas desde o berço e não tem qualquer vínculo mediúnico. O espírito é tão endividado que não logrou a oportunidade de facilitar o cumprimento dos seus deveres. Trata-se de pessoas rebeldes, espíritos de temperamento difícil que não perdoam. É natural que o despontar, o nascer, o aparecer da mediunidade é um pouco doloroso. Como qualquer sentido.